Fala rapaziada, antes de começar o vídeozinho pra vocês aí Fala rapaziada, começando o vídeo rapidinho pra vocês Porra, vídeozinho rapidinho, ó Vídeo tem mais de 30 minutos, caralho Fala rapaziada, antes de começar o vídeo Dois recadinhos rápidos aí pra vocês, cara Primeiro recadinho é que a produtora enviou o jogo Warhammer Vermitide 2 Não sei se pronuncia desse jeito Ela acabou enviando aqui pra nós aí o jogo completo pra tá mostrando pra vocês, beleza? E o segundo recadinho é que o jogo não está no máximo, cara Vocês vão reparar isso na gameplay Vou tá mostrando pra vocês o que que tá ativo aqui Então vem aqui em vídeo, ó Tá no médio essas duas opções ali, a textura de personagem e ambiente E o resto tá tudo desligado no mínimo, cara Pra vocês sabem, meu PC não aguenta Beleza? Então a qualidade que vocês estão vendo não é a máxima do jogo O jogo é bonito demais com ele no máximo, só que você não roda Então deixa o like aí no vídeo e vá para o vídeo agora Fuuuuzão E aí é louco, hein? É, eu peguei ele porque ele é doidão, tá ligado? Eu gosto, eu gosto, eu gosto A verdade é todos Acabei de entrar, mano Eu jogo Skyrim, tá ligado? Os outros RPGs, então pra mim não é de boa Ah, também, a primeira vez que eu vou jogar também Todos eles estão lindos, cara Tudo bem feitinho, cara Parra, muito difícil escolher, mano Ae, eu vou embora, vou quebrar esses caras Quatro cavaleiros aí, guys Vamos ver o que vai dar, hein, mano Agora sim Vambora, vambora, vambora Então, você que tá level 7 aí, dá a dica aí Vamos ficar junto aí, pelo cuidado Porque tem um disco que pega você e tenta levar pra longe Ah, pode ser Ficar junto aí, mano Ih, rapaz Eu vou me ferrar, vou ter que corpo a corpo com os caras Oh, nãozinho, você é pequenininho, mas você pula alto, hein, parça Oh, nãozinho, você é pequenininho, você pula alto, hein, parça Oh, nãozinho, você tem mola, porra Deixa esse cara que matar todos Já era Olha aí, porra Aqui já tava tudo em PT, pô Aqui tá tudo em PT, pô Ah, porra Olha só, tá cheio de cara aqui, velho Pisa e pisa Que isso, fi Piso limpo com minha faca aqui, ó Oh, tem kit aqui em cima, ó Aonde? Aqui onde eu tô Que é um pra cada um? É um pra cada um, né É, aham Agora que eu tô vendo que eu também tenho outra arma Que burro Ali a gente já foi? Tá tudo morto ali, velho Esses bichos já estão tudo mortos Não solte o chute, o que é o cara? Vamos ver alguma coisa, a gente vai ler, né? É, tô ligado, tá muito fácil de mim esse aqui. Só vem, só vem, só vem. Nossa senhora, o tamanho do cara, Beg! Cadê? Eita porra! Nossa, o cara me jogou do outro lado do PC. Nossa, velho! Tem que cuidar. Caraca, mano, o bicho voou lá pra cima, arrombado. Meu Deus, corre! O cara ali é muito grande. Caraca, velho. Sai, 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 sai. Eu quero voltar. Não consigo voltar. O que é isso, moleque? Olha o que pôr, olha o que pôr. Como é que sobe, mano? Errou pra nós. Errou pra nós aqui. A gente vai conseguir subir. Acabou minhas valas, mano. Meu Deus. Para aqui, seu lixo. O cara tá aqui ainda, velho. Meu Deus do céu, Berg. Só corre, irmão. Tem cara, eu vou morrer. Morri, morri, morri. Defendi na hora. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus, mano. Tem cara demais aqui onde eu tô, irmão. Ajuda aí, galera. Tem cara demais aqui onde eu tô, mano. Você tá em cima, cara. Calma. Tô em cima. Já era. Não, tô morrendo. Já era. Nossa, bagulho. Você também entrou, né? Eu não sabia, mano. Calma aí. Daqui a pouco você vai receber. Já era. Tô no corrente aí, parceiro. Tô na porra. Vou cair, vou cair, cair, cair. Vou cair, cair, cair. Vou cair, cair, cair. Nossa, velho. Vai daqui, porra. Ai, tô no salvador. Eu já era. O cara tá indo aí. Tem postão aqui? Valeu. Não, não, filho. Liberar, dá pra te liberar. Dá pra te liberar, calma. Tô pegando um jeito aqui. Ah, tô te vendo ali, você tá preso ali, ó. Tem que esperar que a gente vai ter que vir aqui. Ó, o outro tá liberado. Tem que liberar ele ali, ó. Nossa, aqui vai ser tenso, hein. Ai, daqui. Tá no meio de uma galera ali. Vamos cair, pessoal. Eu, cair eu vou cair. Beleza. Zé, desculpa. Eu vou cair. Eu vou cair. Vou liberar você aqui. Ae. Boa, boa. Valeu, valeu, valeu. Valeu, galera, tá todo mundo pronto aí. Aqui devem vir uns 300 Cara, velho, cuidado Olha o barulho já Defende aí que eu tô abrindo o portão Nossa, me pegaram, me puxaram, velho Nossa Que isso, cara Ai O portão tá subindo ou tá descendo? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Agora defende aí, filho Meu Deus, já caí de novo, cara Que isso Nossa, é muito rápido Sai, seu cara Nossa, já caí de novo, mano Acho que eu vou cair também, cara Tem muito rato aqui Sai Que porra é essa, tio, cara Nossa, tá caindo cara de cima do muro igual chuva, tio Nossa, aqui eu sei... Sem item pra recuperar a vida Qual que é o objetivo desse jogo, mano? É matar os bichos de quem passando? Exatamente Exatamente Caraca, meu bicho, vou ver difícil não é, irmão Exatamente Caraca, meu bicho, vou ver difícil não é, irmão Exatamente Eu peguei alguma coisa aqui, dá pra gente subir, cara, só pra ter que rever vocês, ó Caraca, eu já era, eu já era, eu me esquece Eu sou o seu mestre, Wolf Eu já faleci, faleceu Calma, 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 que dá pra reviver outra ainda Calma, calma, que dá pra reviver outra ainda Ah, eu vou morrer, morri Porra, essa porra desse jato aí A porra do jatinho verde ali me quebrou Eu aqui, eu aqui, eu aqui Nossa, outro cara de novo Ah, pegou Hum, aí ferrou O cara puxando O rato puxando, mano Vem e me solta O que aconteceu? O mundo derrotou, filho Caraca, esse é o livro recruta, cara É, essa aqui é do meio, aqui? Aqui você vai, Martin, você é o único que você ganha Que chinho, cara, meu Deus do céu Aqui, com a unição Vamos levar a plataforma de levantamento e levar o resto do caminho Ah, lendo Eu não acredito Caraca, vai dar o Iler Agora a gente morre e volta o tudo, quer ver? Já deu um XP já Tem que ter vida, cara Tá, porra, os caras roubando Espera aí Eita porra Eita porra Fica perto aqui, eu estou morrendo Cadê tu? O que foi isso? Você tem que ir para o campo Por que você vai morrer? Você está um pouco mais longe Não é certo, o outro é destruído Eu estou morto O que você vai me levantar? Eu vou cair aqui Essa draft vai sair daqui Vamos, Dory O que é isso? Fiquei, Fiquei Ajuda, eu morri Nossa, que pede Caiu todo mundo Falta só mais um Acabou É cara, na moral não vai dar para eu ter o final dessa partida não, hein A cabeça do bicho já está morto Cara, aí eu estou sem o negócio para recuperar a vida, velho A gente morreu aqui, agora a gente já está mais avançada Tem que subir Tudo bem, eu encontrei as paredes Será que flash é salvo, irmãozinho? Tem que olhar tudo e ver se não tem nada para a gente pegar, velho Tem que olhar tudo e ver se não tem nada para a gente pegar, velho Eu estou aqui, deixa eu ver Deixa eu ver A gente está cansado A gente não está sozinha Não está sozinha Cuidado, você está subindo, está subindo, está subindo Volta, volta, volta Volta, volta Eu vou matar o pulo! 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 Eu estou lutando! Aparece! Skrumbler! Acabou! Apenas. Posso ser o pulo do pulo! E aí Olha aqui, rapaz Cuidado de um jeito Sem flecha, cara Minhas flechas acabaram, hein, velho É, alienação Pessoa de vida, né Pegar esse baúzinho aqui que pode ter merda aí, pegar Tem muitos? Não Vamos ver, quando tiver muitos, eu jogo E agora ele está avançando O que vai ter? Caiu, caiu Que flash, mano Continue pela murada aí Ah, não dá um vida nesse jogo aqui, puta Cara, cadê a poção de vida? Nossa, ele pegou uma bomba louca, ele ganhou, olha aí Ele não quebra, cai na cabeça Peguei isso aqui, e eu não vou encontrar você contentável Vambora, vambora Ai, 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 pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui Muitas graças Muitas graças é que eu preciso de vida Preciso de flecha, cara Caraca Valeu, valeu Mira, valeu, valeu Valeu, valeu Pegue essa punta! Espere! Estou tentando tocar os assaltos! Que louca! Lá estava respawando! Nossa, fodeu! Estou sem flash! Joga, joga, joga! Tem um cara gordo aqui! Tem um cara gordo! Nossa, eu preciso de flash, cara! Quatro, quatro, quatro! Estou com cinco balas também! Acabou a bala! Acabou a bala! Caralho aqui! Caralho! Aí sim, hein! Fiquei isso, hein, time! Nós estamos GG, hein! E agora, como que a gente vai passar aqui? Decair? Vai dar merda! A gente vai até cair aqui, cara! A gente vai até cair! Não! 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 Deu! Qual que a gente vai fazer? Descer aqui? Obrigado! É bom! Agora desce! O que é isso? O que? O que? É massa você pular e dar uma porrada ou nada. Aí, escada aqui, escada. Mas não tem nada aqui? Não, mas a gente tem que vir aqui para ativar uma parada. Acho que aí a gente vai conseguir zerar. É um canhão para quebrar ali a porta. Acho que é isso. O que? O que é isso? Eu vou ajudar aqui. O que é isso? 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 Tem um inimigo que vai ativar. Tem um inimigo. o cara aqui pelo que eu vi a gameplay do jogo e aí aquele bichão tava falando ai meu deus aqui que tem baca tem baca tem baca tem baca aqui vem aqui onde eu tô aqui onde eu tô Tem alguma coisa aqui em cima não dá pra pegar, velho. Aqui, eu tô me espateando aqui, ó. Atrás dele eu tô dando um dono grande no bichão. Tem um ratinho na porta. Eu tô dando tiro no ratinho. Vai aparecer outro cara, me ajuda, 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 ajuda. Me ajuda. Nossa, me pegou, me pegou, me pegou também. Ai, fudeu. Tá aí, me restaura. Acertei, acertei o bichinho, mano. Foi na testa, velho. Agora ele grilou. Olha só, tô fudido, tô fudido, tô fudido. Tem um ratinho nas costas deles, hein, da tia. Tem um ratinho nas costas. Mano, como é que é? Ah, eu tô fudido, mano. Tô fudido, guys. Tô fudido, guys. Tô fudido, guys. Tô fudido, mano. Um monte de zumbis vinho. Acabou minhas barras. Nossa, as flechas salvas, irmão. Vou pegar a bala aqui. Vou lá recarregar, filho. Vou lá recarregar com essas flechas salvas. Nossa. Cadê as balas? Acertei, acertei, acertei. Nossa, me pegou, me pegou, guys. Você precisa de ajuda, Cleaver. Tá quase morrendo, tá quase morrendo. Tá quase morrendo, tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Eu tô aqui, gente. Vou cair aqui. Eu cair. Cair logo. Uma bala, essa bala, ele tá aqui. Aqui tem bala, aqui tem bala. Eu carreguei de novo. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Tá quase morrendo. Revivei. Caralho, velho. Caralho, velho. Tá vivo ainda. Termina, termina. Tá, não, porra. Tô zoando. Pô, galera. Fica do lado. Fica do lado. Tem como ficar todo mundo aqui do lado dele. Só vou tirar uma foto aqui. Chega aí, Tonho. Tô aqui, cara. Tô morto, cara. Vou morrer. Fica do lado dele aqui. Só vou tirar uma foto aqui, ó. Peraí. Ficaram aqui? Fica do lado do lado dele. Do lado dele. Vá ficar. Destróbilo na galera. Aí, aí. Fui pego já. Esse aqui é tirar foto e monkey. Cala, mano. Vai ficar bom. Relaxa. Cala todo mundo. Caiu, não. Caiu? Só tava você aí. Você vai ajudar nós não? Cala. Tem alguém aqui? Cadê meu Deus? Pode morrer, meu Deus. Aqui. Vamos lá, Dorickson! Fala, mãe! Arranha, cara! Que isso, galera! Eu vou desenho da flecha aqui o demônio! Ó, senhora! Calma, só que não! Calma, calma, relaxa, bora! Eu vou ali recarregar, man! Pera aí! Eu tô vendo uma vidinha azul lá! Ah, esse bicho aí! Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo! Aquele rato que não tá veneno tem dano fraco na cabeça! Eita! Vou pegar dois... dois... dois flash... Olha aqui! Olha aqui! Morreu, morreu! Poxa, tem um bichão aqui atrás! Eita, ele curtiu! E agora? Acho que é aqui. Eu sei que você está aqui, hênite! Veja-se! Aqui vamos! Rapaz do céu, eu quero mais, velho! É o jogo hardcore aqui! Ele caiu! Eu preciso de uma mão, senhor! Que susto! Acho que o anãozinho ia bater em mim, velho! Nossa, eu vacilei, velho! Nossa, alguém vai cair, né? Se eu errar, se eu pegar a vida, eu pego o dinheirinho no chão! Se eu tomar uma porrada, eu caio! Eita! Olha esses barulhos! Isso é coisa de horda, tá? Olha um monte de horda aí, sabia! Que susto! Que susto! Pessoal, deixa uma vidinha pra mim! Vida! 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 O que você pode fazer melhor? Fudeu, pessoal! Fudeu! Esse aí é o... Caraca, mano, nós estamos no bode nessa, hein? Olha o fraqueza! Ih, rapaz! Acho que aqui vai dar merda! Ih, rapaz! Já vai! A gente já tá muito longe, hein? Esse cara é chato! E esse grandão aí, será que ele fica vivo? Foda-se, vou bater nisso aqui! Nossa Senhora! Fudeu, fudeu! Bati o sino, e aí agora? O que que ele vai fazer agora? Ih, essa estátua aqui! A munição! Pelo menos não é estado, pelo menos esses buracos na parede, parceiro, que tem muitos! Fudeu rápido! A munição! Hum, eu não quero ficar junto. Não vou ficar junto. Não, eu não vou ficar junto. Só ver esse degrau aqui, ó. Só ver esse degrau aqui, ó. Meu Deus! Olha o tanto de bicho que vem ali! Tem que ficar junto! Tem que ficar junto! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nossa senhora, sozinho? Me pegaram, me pegaram, me pegaram, me pegaram, me pegaram. Calma, tô dentro do bar. Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Tô na parte de baixo também. Tô caindo, tô caindo, já era. Vem aqui. Não, eu não aguento aqui. Não! Foi bom, foi bom, foi bom. Vem aqui. 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 É, é só matar isso aí, velho. Vai lá no começo tu de novo. A gente foi longe, eu acho que é assim, velho. Você é louco? É como assim, tio? É, é um jogo difícil. Nunca jogou Dark Souls, não? Não. Nossa senhora, é que se passar mais raiva ainda